Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a mesa o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, Valmir Comim. Convido para compor a mesa o Excelentíssimo Senhor Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Joel Dias Figueira Júnior. Convido para compor a mesa o Excelentíssimo Senhor Consul Honorário da Itália, Atilio Coliti. Convido para compor a mesa o Excelentíssimo Senhor Consul Honorário da Costa Rica, em Santa Catarina, Brasil, e Presidente da Associação Consular do Estado de Santa Catarina, Rolando Coto Varela. Convido para compor a mesa o Senhor Presidente do Conselho de Administração da Corte Catalense de Mediação e Arbitragem, Dr. José Luiz Soberaschi. Convido para compor a mesa o Presidente da Diretoria Executiva da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, Rubens José Martins de Abreus Filho. Convido para compor a mesa também o Senhor Conselheiro do Conselho Regional de Administração, Marco Antônio Arns Dias. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores. A presente sessão especial foi convocada por proposição desse deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração aos 20 anos de fundação da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional. O Hino Nacional. O Hino Nacional. O sol do céu risondo e límido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante, pêlo, nova natureza, espela, sorte, pálido, colosso, e o teu futuro espelho é só grandeza. Entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sal mais mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em vez de esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, oh Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais a vida, teus meus sonhos, minhas campos, tem mais flores. Nossos gostes, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amor. Pátria amada, o nosso salve, salve, Brasil. Pátria amada, o nosso salve, salve, Brasil. Verás que o brilho teu não voja mudar, nem tem ninguém que adora a própria morte, quer adorar. Entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada, os filhos deste salve, salve, gentil, pátria amada, Brasil. Entre outras milhas, do Brasil. Gostaríamos de citar o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Jorge Luiz Borba. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no período de 2014 a 2016, o nosso amigo desembargador Nelson Schaeffer Martins, conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, André Henrique Lemos, presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, Juscesc Gerson Antônio Basso e a minha amiga desembargadora de Canoinhas, a doutora Rosana Evolf. Muito nos honra com a sua presença. A seguir, vamos ter a apresentação de um hino institucional. Um vídeo. A Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem é uma entidade dedicada à resolução de conflitos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. A Corte, ela foi fundada na Universidade Federal, através da Fundação José Arthur Boatê, que reúne os professores de direito da sua faculdade. A resolução de conflitos na Corte, ela é realizada por mediadores e árbitros, credenciados pela própria Corte e devidamente habilitados a tomar conhecimento dos impasses que as pessoas têm e procurarem a devida solução para dar o resultado final, que possa restabelecer a harmonia e a atividade comercial existente entre as pessoas. Os problemas resolvidos pela Corte, eles podem se referir a todos aqueles problemas que tenham referências com direitos patrimoniais disponíveis. A Corte é uma associação civil sem fins lucrativos. Ela é constituída com pessoas filiadas a ela e essas pessoas são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nós temos hoje, dentro da Corte, praticamente 150 pessoas filiadas que cuidam do interesse em resolver estas soluções. A Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, ela funciona na Avenida Rio Branco, número 387, edifício da Junta Comercial do Estado. E nós temos lá um atendimento para receber as pessoas que tenham qualquer informação a obter ou tenham alguma dificuldade que precisem de um esclarecimento. Deve-se dizer a todas essas pessoas que os atos realizados na Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, bem como nas outras entidades de mediação e arbitragem, pode ser feito diretamente pela pessoa sem presença de advogado. Mas se as pessoas quiserem ser acompanhadas de advogado, tem a liberdade de levar o advogado para cuidar da defesa dos interesses do seu cliente. Convido o deputado Valmir Comim para assumir a presidência, enquanto eu faço o meu pronunciamento. Com a palavra o eminente deputado Antônio Guiar, proponente desta sessão. Senhoras e senhores, público que nos acompanha nessa sessão especial e você que nos assista pela TVO, senhores membros dessa importante mesa, quero saudá-los especialmente e dizer que essa sessão nos enche de orgulho, fazendo com que vocês tenham realmente a representatividade que tenham. Nós vivemos num tempo de tribunais abarrotados de processos, de demandas crescentes na sociedade, nas mais diversas áreas e vivemos num tempo em que a velocidade das decisões pode influenciar de modo fundamental em nossas vidas. Tudo o que demora demais para ter solução representa impedimento, dificuldade, atrapalha a vida das pessoas e nos deixa presos a problemas. Desde setembro de 1996, vigora em nosso país a Lei Federal 9.307, que disciplina procedimentos de arbitragem com solução extrajudicial de conflitos. A lei permite que pessoas ou entidades capazes de contratar arbitragem para dirimir conflitos possam utilizar seus serviços de mediadores especializados. O texto legal avança também para a possível contratação de mediação por parte da administração pública, direta e indireta. Essa legislação despertou o interesse da criação de entidades que se dedicassem a sua aplicação. Aqui em Florianópolis surgiu o Tribunal de Mediação e Arbitragem para o Mercosul, sob os auspícios da Fundação José Boatue, ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, que recebeu apoio de diversas entidades públicas, privadas e do terceiro setor. Em agosto de 1997, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Integração, sua sede foi fixada no espaço Mercosul da Junta Comercial do Estado. Em maio de 2001, o Tribunal passou a denominar-se Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Além de estruturar, organizar, administrar sistemas alternativos privados para a solução de conflitos no âmbito nacional e internacional, a Corte tem se dedicado a difundir a utilização de uma nova cultura de solução de controvérsias, ou seja, a prática de meios extrajudiciais como mediação e arbitragem, inclusive promovendo e executando cursos para a formação de profissionais. Sua atuação se dá com rigorosa obediência aos princípios éticos que regem as atividades da mediação e arbitragem e coloca como valor maior a credibilidade da instituição. Para quem não conhece o assunto, é importante lembrarmos que a mediação, conciliação e arbitragem não são a mesma coisa. É importante saber as diferenças para se entender a aplicação adequada de cada uma em cada caso. Na mediação, visa-se recuperar o diálogo entre as partes. Por isso mesmo, são elas que decidem. As técnicas de abordagem do mediador tentam, primeiramente, restaurar o diálogo para que, posteriormente, o conflito em si possa ser tratado. Na mediação, não é necessário interferência, pois as partes chegam a acordo sozinhas. Conflitos familiares e de vizinhança, por exemplo, muitas vezes são resolvidos apenas com o estabelecimento da comunicação respeitosa entre os envolvidos. A conciliação pode ser mais indicada quando há identificação evidente do problema, quando este problema é verdadeiramente razão do conflito, não é a falta de comunicação que impede o resultado positivo. Diferentemente do mediador, o conciliador tem a prerrogativa de sugerir uma solução. A polarização pede uma intervenção do conciliador no sentido de um acordo justo para ambas as partes e no estabelecimento de como este acordo será cumprido. Causas trabalhistas costumam ser um objeto onde a conciliação atua com eficiência. Já a arbitragem surge no momento em que as partes não resolveram de modo amigável a questão. As partes permitem que um terceiro, o árbitro, especialista em matéria discutida, decida a controvérsia. Sua decisão tem a força de uma sentença judicial e não admita recursos. As soluções alternativas dos conflitos ajudam a desobstruir a justiça, socializam o processo de entendimento entre as pessoas e aceleram a resolução dos problemas. Em Santa Catarina, a Corte de Mediação e Arbitragem tem constituído para o desafio de conscientizar a sociedade a utilizar os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. A confiança que tem merecido decorre da credibilidade de suas ações, da competência dos seus mediadores e árbitros e do cumprimento dos seus administradores na causa da mediação da arbitragem como caminho eficaz para a solução de conflitos, atendendo os princípios da celeridade, credibilidade, baixo custo e satisfação das partes. Com o seu Conselho de Administração presidido pelo competente professor José Luiz Soberaski, em nome de quem? Cumprimento todos os integrantes da Corte. Destaco que sua equipe conta com profissionais com extensa folha de serviços à comunidade. São pessoas com experiências profissionais consolidadas e habilitadas no processo de mediação de interesses. Fazem parte da Corte advogados, administradores, contabilistas, engenheiros, especialistas em dinheiro, em direito de trânsito e ambiental, mestres especializados em negociações internacionais, em logística, direito trabalhista, direito imobiliário, em advogacia civil, direito de família, engenharia de produção, sistema de direito digital, gerenciamento de projetos e tecnologias da informação, serviço social, direito bancário, entre outros campos de atuação. Todos os que participam da Corte e acreditam nessa solução moderna, os meus parabéns. Desejo que cada dia vocês tenham maior reconhecimento por suas atuações em favor da sociedade. É exatamente isso o que fazemos nesta noite em nossa Assembleia Legislativa. Celebramos 20 anos de atuação da Corte Catarinense de Arbitragem e desejamos vida longa e muita capacidade de interferir na solução de conflitos. Nosso muito obrigado. passo novamente à condição dos trabalhos ao eminente deputado, propositor dessa seção especial dos 20 anos da Corte Catarinense de Mediação e Habitagem, deputado Antônio Guiá. Convido o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados. Senhoras e senhores, boa noite. Símbolo desde 1998 da pacificação social em terras catarinenses, a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem vem ao longo dos seus 20 anos resolvendo conflitos para o bem-estar e convívio harmônico entre os cidadãos catarinenses. Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense, em sessão especial, presta homenagem aos 20 anos de fundação da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Antônio Aguiar juntamente com o excelentíssimo senhor deputado Valmir Comim para fazerem a entrega das homenagens. convidamos para receber homenagem em nome da Corte catarinense de Mediação e Arbitragem o senhor presidente do Conselho de Administração José Luiz Subirazki A Corte Catarinense Convidamos para receber a homenagem, em nome do excelentíssimo senhor Rêmulo Leterielo, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, advogado e mediador, autor da obra Temas de Mediação, Direito Comparado, a mediação em 66 países. Convidamos a senhora Lourdes Fernandes. Convidamos para receber a homenagem, o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Joel Dias Figueira Júnior, por seu pioneirismo em publicar, em 1997, a obra Manual da Arbitragem, pela editora Revista dos Tribunais. Convidamos para receber a homenagem, o excelentíssimo senhor juiz de direito, na comarca de Joaçaba, Alexandre Dietrich Burr, por sua contribuição à pacificação social, através da obra A Arte do Pacificador, publicada em 2005 pela OAB, neste ato, representado pelo senhor Dalto Jongo, árbitro e mediador. Aplausos Convidamos para receber a homenagem, o senhor Juan Carlos Vesula, mediador pela Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, autor de Teoria e Prática da Mediação, publicada em 1998 pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, e por sua visão voltada para a resolução de conflitos, através de mediação e transmissão de seus grandes ensinamentos em obras publicadas. Neste ato, está representado pela senhora Flávia Colasso Paulo Kerich. Aplausos Convidamos para receber a homenagem, o senhor Ildemar Eger, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, fundador e especialista em resolução de conflitos da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, e autor da obra Cultura da Paz e Mediação, publicada pela editora Fundação Boatê, em 2008. Aplausos Convidamos para receber a homenagem, o senhor Gerson Antônio Basso, advogado e presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, por patrocinar o espaço dedicado à resolução de conflitos pela Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Aplausos Convidamos para receber a homenagem, o senhor José Luiz Sobieraski, fundador, mediador e árbitro da Corte Catarinense, de Mediação e Arbitragem, e presidente do seu Conselho de Administração desde 2001 até os dias atuais, e por sua dedicação integral à Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Convidamos para receber a homenagem, o senhor Rubens José Martins de Abreu Filho, presidente da Diretoria Executiva da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, tendo como ideal a sua dedicação desde 2005 em procedimentos de negociação, conciliação, mediação e arbitragem. A seguir, o Parlamento Catarinense fará entrega de certificados, as personalidades que se destacaram ao longo dos 20 anos de fundação da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Convidamos para receber o certificado, em nome da Associação Comercial de Palhoça, a CIP, pela introdução da resolução de conflitos, através da mediação e arbitragem, em suas práticas e atividades de representação empresarial, o senhor diretor jurídico, Ivan Cadori. Convidamos para receber o certificado, o senhor Pedro Moreira Filho, mediador e árbitro credenciado pela Corte, professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, fundador e primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Convidamos para receber o certificado, o senhor Paulo Roberto Moresco, administrador do SEBRAE Santa Catarina, fundador e segundo vice-presidente da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Convidamos para receber o certificado, em nome do senhor Paulo Roberto dos Santos Miller, diretor financeiro da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, a senhora, sua filha, senhora Paula Dutra Miller. Convidamos para receber o certificado, a senhora Ana Maria Schäfer Ferreira de Melo, fundadora especialista em resolução de conflitos e diretora técnica da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, de 2001 a 2015. Aplausos Convidamos para receber o certificado, a senhora Beatriz Bresolim de Lima, presidente do Conselho Fiscal da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, dos anos 2001 aos dias atuais. Convidamos para receber o certificado, o senhor Aldir Sonalio Jr., por sua visão em buscar a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, para resolver os conflitos no sul do estado de Santa Catarina. Aplausos Convidamos para receber o certificado, a senhora jornalista Ruth Henricone, por seu desprendimento em executar tarefas profissionais e enaltecedoras da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Convidamos para receber o certificado, o excelentíssimo senhor juiz de direito aposentado, Ney Dante Hernández Galante, mediador e árbitro quedenciado pela Corte nos anos 2008 a 2014. Aplausos Convidamos para receber o certificado, o senhor João Arioli Mussi, mediador e árbitro, e presidente da diretoria executiva da Corte nos anos 2014 a 2017. Neste ato, representado pelo senhor Tadeu Pedro Vieira. Convidamos para receber o certificado, o senhor Aclair Machado, presidente do Grupo Machado de Distribuição de Medicamentos, por sua demonstração em confiar na resolução dos conflitos. Convidamos para receber o certificado, o senhor Aurélio Miguel Bauens da Silva, pelo trabalho dedicado à defesa de seus clientes perante a Corte Catarinense. Convidamos para receber o certificado, o senhor Humberto Luiz Sobieraschi Filho, mediador, árbitro e assessor jurídico da Corte Catarinense. Aplausos Convidamos para receber o certificado, o senhor Adilson Martins, fundador e mediador da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, registrado como associado número 1. Aplausos Agradecemos aos senhores deputados pela entrega das homenagens. Esta sessão está sendo gravada e será reprisada durante a semana pela TVA. Acompanhe a programação. Obrigado. Aplausos 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 o senhor presidente da diretoria executiva, Rubens José Martins Abreus Filho. Boa noite a todos e a todas, senhores deputados. Saúdo a todas as autoridades aqui presentes, em especial ao presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense, de mediação e arbitragem, professor Soberaski, em seu nome, saúdo a todos os árbitros e mediadores e homenageados que buscam auxiliar a nossa sociedade a dinamizar a busca na resolução de conflitos. Vou estar profundamente atento aos anseios e expectativas de todos os meus ilustres interruptores, para não frustrar-lhes a esperança, colocando em prática o famoso adagio latino. Isto breves, isto placebes, seja breve e agradarás. Esta noite é especial para a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, que há 20 anos atua em benefício da sociedade catarinense. É uma honra muito grande sermos homenageados pelo Parlamento catarinense, que reconhece a dedicação de todos nós na busca pela resolução de conflitos. Só para os senhores e senhores terem uma ideia, nos últimos 10 anos, as câmaras de todo o Estado implantaram cerca de 40 mil acordos entre as partes divergentes, desafogando o judiciário, o que representou uma economia de 70 milhões aos cofres públicos. Nos sentimos lisonjados em saber que a semente implantada há 20 anos gerou frutos e vitórias, através do amparo legal, da lei da arbitragem, juntamente com a lei da mediação. Que tenhamos sempre esta conduta de bem-estar à comunidade, aos cidadãos, pois a mediação e a arbitragem vêm se fortalecendo e reconhecidamente vêm tendo o seu campo de atuação ampliado. O sorriso, a satisfação de vermos cidadãos de bem que, decorrente de problemas do cotidiano, resolvem seus atritos de maneira rápida, segura, retornando até mesmo ao convívio com a parte contrária. Faz com que tenhamos conseguido, além do que a lei nos permite, fazer com que tenhamos conseguido encontrar a paz entre as partes, a paz social, a satisfação do bem-estar alcançado. Olhamos para o texto da lei, olhamos para a questão em conflito e olhamos para as partes envolvidas, que buscam em nós esta satisfação plena de encerrar um conflito de forma calma, ordeira e, por que não dizer, feliz. Pois sabemos que, ao compormos um acordo, as partes restabelecem seu antigo contato, sendo possível transformar a vida de pessoas que antes conviviam com divergências e passaram a viver novos momentos com harmonia e paz. Estamos orgulhosos de podermos contar com esse time de homenageados, com formações tão diferentes, como os embarcadores, juízes, professores, empresários, engenheiros, contadores, jornalistas, advogados e autônomos de diversas áreas, entre outros. Porém, todas essas pessoas afinadas e conectadas com o mesmo ideal, o da resolução de conflito. Só nos resta agradecer a todos os presentes nesta sessão, em especial ao deputado Antônio Aguiar, que nos deu todo o apoio para realizarmos esta sessão. Ao nosso querido líder e bandeirante da mediação e arbitragem no nosso Estado, que até hoje é uma pessoa incansável para realizar a sua propagação. O nosso querido professor José Luiz Soberaschi, presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que tornou possível este dia histórico e que para sempre será lembrado e referenciado por todos nós. Também jamais poderia deixar de agradecer a todos os colegas que acompanham a diretoria executiva da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, que muito ajudaram para que este momento tão especial se concretizasse, através de suas posturas e reuniões amplamente realizadas em nossa sede, para tratar de assuntos diversos, sempre tendo em alvo o melhor para a nossa instituição, que são eles, meu vice-presidente, o vice-presidente Sirineu Pereira Machado, diretora secretária Paloma dos Santos Pires, diretor financeiro Luiz Puccini Vieira, diretora técnica Denise Abdala Freire Pedroso, diretor de arbitragem Artur Bobucin de Moraes, diretora de mediação Daniela Comarela, diretora de marketing Ercílio de Mendeiros, a Tita, diretora de cursos, a Sandra Regina Moreira Pires, Voltolini. Agradeço também a todos os conselheiros dessa grande entidade. Uma boa noite e obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Convido para fazer uso da palavra, em nome da instituição homenageada, o senhor presidente do Conselho de Administração, José Luiz Sobieraschi. Excelentíssimo senhor deputado Antônio Aguiar, presidente desta sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado, em homenagem à Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Senhores membros da Corte, senhoras e senhores, a honra de assumir esta tribuna leva-me a vasculhar nos arquivos e guardado dos tempos que possam realçar a grandeza desta sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E, em conclusão, dizer-vos, senhor presidente, e a voz que me ouvis, que neste arcabouço arquitetônico e principalmente político, circularam e circulam as ideias mais elitrizantes de um povo denominado catarinense. povo que se dedica ao trabalho e à solução de suas dificuldades em busca de uma projeção para um futuro próspero e brilhante. Dentro, pois, deste cenário de ideias, senhor presidente, senhoras e senhores, escutem o que trago retirado da amálgama dos tempos. Trago-vos algo que, em teoria e prática, permite ao próprio cidadão resolver seus conflitos com seus semelhantes. Falo-vos de conciliação, mediação e arbitragem. A arbitragem, marcada pelo tempo de mais de um milhar de anos, tem resolvido conflitos que perpetuaram a vida de cada homem e cada mulher, envoltos na névoa de suas aspirações e convicções. Poucos historiadores cuidaram da vivência desta visão que permitia aos antigos navegadores, mercadores, mercenários e todo o povo. Sim, repito, mercadores e mercenários que podiam solucionar seus impassos pessoais e tribais, quer fossem comerciais, guerreiros ou familiares. É este mito, misto de solução e luta em busca da fortuna e do domínio da navegação, da posse de terras, de pilhagem e apreensões mercenárias ao longo dos oceanos e mares espalhados na configuração do órbito terrestre. A arbitragem sempre esteve presente na legislação brasileira. No entanto, sua prática era dificultada por disposições legais de homologação pelo poder judiciário do laudo arbitral, prolatado pelo árbitro escolhido pelas partes litigantes. Cabe dizer-vos que o arcabouço histórico da arbitragem vem acompanhado desde a antiguidade da conciliação e da juventude da mediação, que entrelaçam entre si os braços agigantados ou apequenados da cobiça humana em busca da fortuna. A conciliação velha, acompanhante e conselheira dos praticantes da arbitragem, que nos velhos tempos dava argumentação aos ilustres operadores, emudeceu com o tempo. Poucas anotações e citações sobre conciliação colhemos no transcurso dos anos e séculos, mas vamos nos deparar nas disputas políticas e comerciais que envolviam Portugal restaurado do domínio espanhol e os Países Baixos, maiormente a Holanda. Por aconselhamento dos políticos do padre António Vieira, encontramos indicativos da política de conciliação para a resolução pacífica dos interesses de ambos os reinos, o português e o holandês. Isto ocorreu em torno dos anos de 1640. A conciliação já era fundamento para a diplomacia. Houve um vazio na história dos povos em que a conciliação foi pouco significativa e mal citada. A conciliação chegou ao Brasil através do artigo 831 e seu parágrafo único do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, como tentativa de resolução do conflito no julgamento das reclamatórias e as trabalhistas. Dizia o artigo citado, a decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Em 1949, a conciliação tornou-se obrigatória como preliminar dos processos de desquite litigioso entre casais e ações de alimentos para menores. Em 1994, a mesma conciliação em alteração ao Código de Processo Civil de 1973, foi acrescido o inciso 5º do artigo 125, permitindo ao juiz a qualquer tempo conciliar as partes. O Código de Processo Civil, promulgado pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, com vigência a partir de 18 de março de 2016, instituiu a audiência inicial de conciliação nos respectivos processos. A mediação é consequência da Segunda Guerra Mundial, que empregou homens e mulheres nas fábricas para arquitetar e produzir armas mortíferas em defesa da soberania das nações e da vida de seus povos. Povos que foram levados a disparar suas armas mortíferas acionadas por seus filhos devidamente militarizados. Terminadas as escramuças guerreiras em 1945, as armas e equipamentos para a guerra aos poucos perderam a necessidade de fabricação, sendo desnecessários tantos trabalhadores envolvidos nestas atividades. As conversações entre as partes empregadas e empregadoras resultaram num procedimento novo em que as mesmas dialogavam sob o encerramento de seus préstimos sob a supervisão de um terceiro silente, mas responsável pela condução da tentativa de cessação da prestação de serviços entre empregados e empregadores. Estes procedimentos foram denominados de mediação. Surgiram nos Estados Unidos da América do Norte no decorrer dos anos 70 do século passado. Ganharam a simpatia de outros povos e nações chegando ao Brasil. Apoiados neste tripé de arbitragem, conciliação e mediação, foi construída a fórmula de resoluções de conflitos distantes dos órgãos governamentais do poder público dos países, inclusive o Brasil. E é a preocupação maior da atividade da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Registramos 20 anos resolvendo conflitos. A Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, fundada com a denominação de Tribunal de Mediação e Arbitragem para o Mercosul, está vivendo o ano comemorativo de 20 anos de sua existência. Após a publicação e vigência da Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996, definindo o regime de aplicação da resolução de conflitos através da arbitragem, houve no Brasil, de norte a sul, uma onda de criação de entidades destinadas à resolução de conflitos existentes na vida e nas atividades dos brasileiros. Em Santa Catarina, seguindo esta onda inovadora, foi fundada em outubro de 1996 a Câmara Catarinense de Mediação e Arbitragem sob os auspícios da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, com a presença de Barco Maciel, vice-presidente da República e que fora o proponente do respectivo projeto de lei. Era a primeira entidade especializada, devidamente constituída em Santa Catarina. a segunda entidade criada com fins estatutários dedicados à resolução de conflitos baseados na nova legislação foi o Tribunal de Mediação e Arbitragem para o Mercosul. Vivia o Brasil o entusiasmo pela criação do mercado comum para os países sul-americanos designado como Mercosul. O Tribunal de Mediação e Arbitragem para o Mercosul foi constituído na Fundação José Artur Boatê, órgão dos professores de direito da Universidade Federal de Santa Catarina e, em 2001, sua denominação foi alterada para a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Na execução de suas atividades, qual função e resultado poderia apresentar esta entidade especializada? A própria Lei de Arbitragem de 1996 estabelecia que o resultado de seu procedimento era a sentença arbitral, equivalendo à sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e apregou em seu artigo inicial que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litivos relativos a direitos patrimoniais. A validade apregoada pela Lei 1996 faz distinção entre os interessados na utilização da arbitragem, bastando ter a disponibilidade de contratar e a matéria ser enfocada referente a direitos sobre patrimônios do interessado. A lei ainda diz qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes poderá ser o responsável pela resolução do conflito devidamente apresentado é a figura do árbitro com atributos de juiz de fato e de direito. Paralelamente, agora definida pela Lei 13.140 de 26 de junho de 2015, vigorante entre nós desde a data de 27 de dezembro do mesmo ano, o ordenamento de mediação, anteriormente a essa data para exercer a prática da mediação, buscávamos os modelos de outros países que já tinham definido a sua prática. Na mediação, as partes escolhem o mediador, têm a responsabilidade de expor os motivos de suas dissensões perante o mesmo mediador e dialogando entre si alcançarem a conjunção devida de suas dúvidas. O mediador escolhido pela parte, não dispõe de poder para intervir no diálogo dos conflitantes, mas cabe orientá-las sobre as suas proposições. A conclusão do procedimento de mediação, fundamentada nas prerrogativas apresentadas e concordadas pelas partes, constituirá o termo de resolução do procedimento de mediação, cujo foco de divergência foi devidamente apreciado pelas partes. Tanto a arbitragem quanto a mediação e a conciliação são protegidas por sigilo, não cabendo ao árbitro, mediador ou conciliador comentar ou divulgar os fatos, bem como divulgá-los. A escolha do árbitro, do mediador e do conciliador, a preservação do sigilo e a impossibilidade de recursos quanto ao mérito, constitui fundamentos básicos destes procedimentos de resolução de conflitos praticados na Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem ou em entidades assemelhadas. A Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem é uma entidade autônoma, sem filiação com outras instituições e isto ocorre em face de suas disposições estatutárias. O que interessa à Corte e a seus associados, mediadores e árbitros, através da solução de conflitos apresentados, é a pacificação das pessoas envolvidas nos mesmos. Em síntese, falamos da Corte, que ao comemorar 20 anos, é homenageada em sessão especial pela Assembleia Legislativa do belo e próspero Estado de Santa Catarina. Ainda peço licença para prestar aos senhores e senhoras e entidades homenageadas o nosso reconhecimento por suas atividades e dedicação à causa de resolução de conflitos. em tremeando, também pretendo estender estas homenagens a entidades e pessoas que participam do quadro associativo e das atividades da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, quer como associados e especialistas em resolução de conflitos. São eles os esteios da entidade homenageada. E, por último, ao encerrar estas palavras, peço licença para engalanar o deputado Antônio Aguiar, proponente desta sessão especial, entregando-lhe uma lembrança da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem por sua visão e pacificação social e espírito de luta pela solução dos conflitos da nossa gente. São passados 20 anos, tenho dito. deputado Antônio Aguiar, isso é o nosso agradecimento pela cooperação que o senhor sempre dedicou à Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. Guarde nos seus descaminhos a recordação dessa palavra. A Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem homenageia o deputado Antônio Aguiar em reconhecimento da sua visão social, alcance político na aplicação da mediação e arbitragem. José Luiz Sobieraski Rubens Abreu presidente da diretoria executiva. Eu me sinto lisonjeado em receber essa homenagem. Agradeço a todos vocês que participaram dessa importante reunião porque já dizia um pensador grego que o valor da homenagem não está em recebê-la mas sim em merecê-la. Então essa presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honram com o seu comparecimento nesta noite e que o grande arquiteto do universo nos ilumine. Convoco a sessão ordinária para amanhã em horário regimental e após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina estará encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.